Cadê a merda dessa missão do Chapeuzinho? Tá aqui, cadê? Level 15 ainda esse lixo Espera até anoitecer para o bando do Chapeuzinho atacar Ataca aí o bando de camelão, cadê vocês? O que é isso? O vilarejo foi abandonado do nada? É abandonado, deve ser Um bruxo, os habitantes locais te contrataram? Dizem que vocês têm bastante em comum com monstros, não posso deixar que os machuquem Sim, para que os defendessem de monstros e de humanos que podem ser como monstros E você acredita que eu seja assim? Você é Descubra por si mesmo se ousar Ou entregue-me o Bertrand e ninguém mais se machuca Famoso mal menor, né? O que o Bertrand fez? O que o Bertrand fez que te faça querer vingança? Haha, quer dizer que não mencionou essa parte Então escute, ele veio até mim há meio ano Disse que diria que valia a pena roubar Em troca ele queria uma parte do que pegássemos Ai, que malandro Mas daí, depois de um tempo, o desgraçado ficou ganancioso Queria mais e eu recusei Foi então que ele mandou os caçadores de bruxos para cima de nós Perdi metade dos meus homens por causa dele Agora saia do caminho, bruxo Isso não é assunto seu Queremos o Bertrand e mais ninguém Você tem a minha palavra A galera bate... e agora, mano? O cara, eu tenho certeza de se eu bater nela Eu não vou poder confrontar o outro cara Para dar uma comida nele também Porque ele fez merda, né? Ele que está incentivando essa galera Mata os dois, acho que não tem como matar os dois Não me importo muito com o que tem a dizer Pegue os seus homens e suma Ou teremos derramamento de sangue Ah, teremos derramamento de sangue de qualquer jeito Você acabou de garantir que derramaremos mais Ah, virou um lobinho Lobinho Eu esqueci que quando eu estou... ...vendo o jogo Eu estou enchendo o vidro Ah não, você matou um louco cachorrinho, mano? Eu quero cuidar de vocês, deixa eu matar esse cara aqui São espadas de ferro Agora sim, espada de prata para você Venha, criatura ignóbil Ai, que maldita Uh, não sei como que se cortou no meio, mas tudo bem Você deu uma surra e tanto neles Vocês não mencionaram que ela era uma lobisomem Bem, digo, não tínhamos tanta certeza, mas isso é bom É para isso que servem os bruxos, não é? Matar monstros É, vou matar você também Obrigado pela ajuda Isso é bem merecido Pô, eu quero falar com outro cara aí, mano Eu fico puto com isso Caraca, eu quero falar com outro cara é enfermada, mano Nossa, cara Não, calma lá, velho Tem que achar outro cara agora Dizem que quer uma emboscada de anões Chuta eles Ele está pegando fogo na chuva Desliga Ah, é o Hattori, mas é bom Importante fazer essa missão dele Bora Olha só quem é É o bruxo do humor de merda O que conta? Tem um tumor na sua cara Você pegou alguma pereba ou filho? Pode-se dizer que sim A mansão está queimando, percebeu? Isso? Ah, sim Sabe como é O banquete se estende com muita dança e festa Brincadeiras brutas Nos passamos um pouco, é verdade É bem óbvio Cadê o Walguiat? E eu lá, sei? Deve estar por aqui em algum lugar Não, por favor Eu imploro Cala essa boca Deixe-me ir Deixe-me em paz Cala a boca Eu comi com vocês Comi com vocês Lutei junto com vocês E vocês me matariam agora? Eu... Sou um de vocês Pode ter sido, mas não é mais não Ele é culpado de quê? Que porra te importa? Não é assunto teu, parceiro Opa, nervos à flor da pele? Por quê? Tá surdo? Dá o fora daqui, mutante de merda Só quero saber exatamente o que tá ocorrendo aqui Ora, mas não vai saber Se manda Vou embora, logo que me contar Mas que pé no saco O Ataman disse para matá-lo Essa é a resposta, gostou? Se manda, temos trabalho a fazer Caguei, mano Ah... Entendido Bom, faça o que precisar Não vou interferir Deuses Enfim... Não, por favor Me salve, me ajude Disse pra calar a boca Que bagunça é essa? Não acabaram com ele? Meus ouvidos não aguentam mais os gritos Não, por favor Ah, Geralt Já que voltou Presumo que deu um jeito no esgoto Ou você nos perdeu Não, você matou o meu pai Eu não Mentira, filho da puta Esse homem o matou Sozinho Sem o saber de raiva Porque seu pai Nos recusou a sua hospitalidade Por essa violação Dos costumes Ele foi sumariamente executado Preciso dizer mais? Leve-a embora O bicho é brabo, hein, mano Quem nunca? Esse palo tá conversando no peito Agora, onde estávamos? Esse espetáculo todo é mesmo necessário? Ah, espetáculo Ora... Deve-se demonstrar certa loucura de tempos em tempos Ajuda a se sentir vivo Ouso dizer que sabe o que quero dizer A julgar pela marca no seu rosto Matei a fera nos esgotos Parabéns, então Sua recompensa Você também pode levar o que quiser da mansão Se algo não estiver queimado, claro Ela Foi uma luta difícil? A estrepei e ela se tornou humana Você sabia que isso iria acontecer? Claro que sabia Ele nunca teria te arrastado pra isso de outra forma Lá vem os camados Lá vem os camados Veio espalhar calúnias? Não Eu vim coletar um débito Você sabe o que primeiro deve? Te dar três desejos Com um mediador Apresento-lhe meu campeão Geralt Terrivile É verdade Sabia que o sapo era um príncipe amaldiçoado? Ele não só sabia Como ele mesmo o amaldiçoou Ele não mencionou? Bom, então deixe-me contar É uma história bem cativante Oguer amava uma bela dama chamada Iris Porém, os pais dela optaram por casá-la com o príncipe herdeiro de Ophir Oguer passou a detestar o cara E aí Bruno, boa noite No começo ele queria matá-lo Depois decidiu que seria simples demais Então, condenou o príncipe a uma vida podre na forma de sapo inchado Mas ele cansou de vê-lo sofrer e decidiu acabar com sua vida Usando você A memória Odin Quem deve realizar meus últimos três pedidos? Meu assistente Geralt Então vá Não desejo ver o seu rosto mais do que preciso Vamos Para onde? Os estábulos Meus homens estão se preparando para partir Entre no Discord Bruno, sempre manda uma notificação lá quando eu começo o live Eu percebi que todos os dubladores brasileiros são cariocas, não, não são assim Acho que tenho que perguntar diretamente o que preciso fazer para você Hum... Deixe-me pensar Do que você ver se preparar? Temos sem teto sobre as nossas cabeças We must be in the air Talvez deva começar com isso Tragam-me a casa de Maximilian Borzódia A casa está surpreso? Por quê? Tenho que viver em algum lugar, não? O que quer dizer isso? Perdeu o bom senso? Vai montar sobre um cavalo imundo? Saia da minha frente! Sabe o que Vladimir faria se ele visse isso? Sim! Vladimir. Meu irmão, houve vezes que ele fedeu com os sapatos por três dias, mas a sua montaria sempre estava pronta para um desfile. Você vai entender mais ou menos, tá tranquilo. Ninguém é páreo para o Vladimir comendo e bebendo. Infelizmente, ele não tem mais celebrado. Precisa achá-lo e fazê-lo se divertir muito. É o meu segundo pedido. Tá bem, parece fácil. E o terceiro? Complete esses dois e falaremos sobre o terceiro. Alguma dica para onde devo ir? Como começar? Deve estar louco. Não pretendo facilitar as coisas para você. Quando eu terminar com os dois, onde te encontro? Não sei, pois meu bando planejou umas distrações. Mas digamos que na estalagem Alquimia, em Oxenford. Tá bem, te vejo lá. Ok, vamos lá. Então, Mas Damundi, é bem importante você fazer essa missão do Hattori, porque ele que faz armas nessa obra-prima. Mas a casa... Como vou levar uma casa até ele? Na verdade, é o oposto. Não me preocuparia com a casa. O irmão será a parte difícil. O irmão de Ogierd. Por que acha que ele vai ser difícil? Temo que ele já esteja morto. Há muitos anos. Não concordei com necromancia. Necromancia não é a sua única opção para reviver uma alma. Um ritual antigo, uma evocação de sangue. É disso que precisa. Isso é como escolher entre praga e peste. Além do mais, preciso do sangue do evocado. Sangue. Verdade. Do evocado, não necessariamente. Tome. Onde conseguiu isso? Geralt, Geralt, Geralt. É mesmo curioso. Pense nisso como o sangue de Von Everett e prossiga. Onde vou encontrar esse Vlodmir? Geralt, não posso fazer tudo por você. Use a cabeça. Os Von Everett são famosos nestas partes. Deve ter conhecido alguém que ouviu falar da família. A Ruiva Charmosa. A Médica, por exemplo. Sabe quem ele é? A casa de Borsod. Não faço ideia de como levar isso a ele. O único Borsod que eu conheço aqui tem uma casa de leilão em Oxenfurt. Ouvi falar dela. Minhas espadas quase foram leiloadas lá uma vez. O leilão foi feito em Novigrade, mas isso foi há um tempo. Devem ter se mudado. Você pode ter uma oportunidade de perguntar a eles o motivo. Tá bom. Irei lá. E depois? Como eu saberia? Talvez você se inspire quando estiver lá. Ah, e leve muito dinheiro. Sinto que poderá ser útil. Acho que está na hora de trabalhar. Um pouco mais de entusiasmo, Grouch. Você pode até mesmo se divertir. Oba! Mal posso esperar. Se eu precisar de ajuda, onde te encontro? Eu te encontrarei. Falou direto no meu ouvido essa voz agora. Boa sorte, Gerald. Quem está de headphone aí também sentiu direto no meu ouvido essa voz. Por favor, seja vestida. Testei as amostras de Gosma. Acho que posso preparar um antídoto. Ótimo. Uma peste no exército pode matar mais do que o mais feroz dos inimigos. Seu serviço será recompensado. Como? Uma medalha em forma de sapo? O exército não tem nenhuma medalha assim. Gerald, você está bem? O que é isso no seu rosto? Tatuagem. É uma longa história. Essa Dama do Lago, ela dá também uma espada. Acho que é no Witcher 2. Você quer uma espada da Dama do Lago. Qual a aparência de uma acadêmica? Interessante. Por curiosidade, qual a aparência de uma acadêmica pra você? Ah, bem. Ler tanto cansa os olhos, certo? Então elas devem usar óculos. Ah, é. Bem grossos. Apoiados num nariz enrugado. E com roupas desleixadas. Pra quem elas precisam se vestir? Pros livros? Exatamente. Fascinante mesmo. Mas se eu fosse vocês, não deixaria nenhuma médica lhes ouvir. Mas por quê? Porque quando levar um corte em uma batalha, ela talvez se recuse a te costurar. É verdade. Você é um desgraçado sortudo, bruxo. Vemos ela te olhando. Não como olha pra gente, não é mesmo? Admita. Você gosta dela também, né? É, tivemos uma historinha no... No Itiru, mas já foi. Foi mal. Não é da sua conta. Que isso? Algum segredo? Você tá envergonhado? Ela é bem encantadora. E você... Bom, não é bonitão. Mas é um bruxo. As moças gostam do seu tipo. Vamos lá, confesse. Talvez eu jogue um Itiru depois que eu acabar todos os negócios do 3 aqui. Acho bem difícil. Ela é linda, mas eu não vou ficar com ela. Só um homem cego poderia ignorar e dar as costas. Verdade. Porém, bruxos têm sentidos especialmente aguçados. Aqui está o remédio. É uma poção forte, então cuidado com a dose. Cada paciente deve tomar duas gotas após as refeições. Três vezes ao dia. No máximo três. E em quatro dias a infecção deve regredir. Eu agradeço em nome da gloriosa Redania. A do vídeo tá morto, otário. Servindo a causa redaniana agora. Sirvo a indivíduos. Curo eles. Eles serem redanianos é mero acaso. Ajudaria Nilfgaardianos também, se pudesse. Caedwenia, heredianos, elfos, anões, ananíquos, tudo mesmo. Ah, Gerald, você me conhece. Muita informação pra mim. Como assim, Helen? Tá perdido, hein, mano? Shani, preciso de sua ajuda agora. Imaginei que não era uma visita social. Tudo bem. Me diga o que precisa. Tem qualquer relação com essa marca no seu rosto? Ah, e você deve me contar o que aconteceu no esgoto. Eu acho que era pra tu jogar essa DLC antes de acabar a campanha. Não, porque a DLC lança depois que a campanha é lançada, teoricamente. Então... Ah, matei um príncipe e me prenderam. Hum, por onde começar? Certo. O monstro no esgoto no fim era um sapo gigante. E esse sapo era um príncipe. De Ofir, ainda por cima. Tá. E eu sou uma duquesa Kuviri. É verdade, sem exagero. Juro. Quando eu matei o sapo, apareceram soldados Ofieres, liderados por um mago. Me capturaram. O mago mais forte do universo. Um homem chamado Ganter Odin me libertou. Quem é ele? Ganter? Do Hora de Aventura? Ah, alguém poderoso. Hum. Pode ser um mago, um demônio ou um din. Você não sabe? Ele é muito poderoso. É só o que preciso saber. Ele me tirou de uma enrascada. Agora quer que eu realize os desejos de um nobre em troca. O primeiro é invocar o fantasma do irmão dele e fazer com que se divirta muito. Divertir um fantasma? Como pretende fazer isso? Não é o que me preocupa no momento. Preciso achar o túmulo e invocá-lo primeiro. Aí veremos. Mas isso é necromancia. Muito arriscado e envolve magias fortes. Odin me disse o que fazer. Sem envolver feiticeiras nem necromancia. Me deu uma poção invocadora de fantasmas. Preciso de um incensário também. Isso se consegue. Eles deixam um no armazém da academia. Posso pegar pra você. Obrigado. Não tem de quê. Mas ainda não gosto disso. Minha filha, isso só parece que não deve ser. Você não tem que gostar de nada. Também não gosto. Mas não há escolha. Preciso invocar esse fantasma. Entendo. De quem é o fantasma? O irmão de Ogierd Von Everett. Von Everett? Sim, Mazamundi. No meu terceiro ano em Oxenport, escolhi uma eletiva. Minhas opções eram aforismos de hierarcas... Nem assistiram a minha playlist de Witcher, né? Ou de nasias redanianas famosas. Que coisa feia vocês. Escolhi a segunda. Quero que eu joguei tudo em live também. Aqui está. Von Eregrit. Von Stechen. Von Everett. Hum. Diz que Ogierd tinha um irmão chamado Vlodmir. Sepultados na cripta da família, perto da mansão deles. Obrigado. Sabia que podia contar com você. Vou indo. A cripta é descrita como um trabalho de arte tanto. Adoraria ver. Que tal levar um censário? Nos vemos na entrada. Cortar essas asinhas já já, Xanny. Ah, estamos aí, né? Devagar agora. Ah, quando chega mais perto do 0% eu conserto. Meu negócio conserta 90% da arma. Senão não compensa usar. Ah, ele até parou de chover, velho. Nunca vi esse lado seu. Que lado? De trás. Seu lado romântico. Na verdade, esse ele viu sim. Do Itiru. Me acostumei a te ver repleta de curativos e frascos de remédio. Quase sempre coberta de sangue. Isso porque só aparece quando estou trabalhando. Agora estou de folga. Agora, esperando por ti. Não, é a Xanny, Verdeen. Preparando uma guirlanda para o casamento. Acho que é só o Itiru que eu não tenho coragem de jogar de novo. Porque a jogabilidade é horrível. Hum. Hum. Um casamento de quem? Um casamento de quem? De uma amiga querida da academia. Falando nisso, você iria comigo? Ai, meu Deus do céu, né, velho? Aquele anúncio era seu? Espere, espere. Aquele anúncio era seu? Que anúncio? Aquele é fixado perto das sete gatos. A gente tinha visto um anúncio assim mesmo. Preciso de rapaz bonito, acompanhante para casamento de amiga. A gente tinha visto um negócio desse. Um homem inteligente, divertido, bonito e nem tão velho, nem tão novo. Com ao menos uma túnica decente. Não, esse não é o meu. Então, vai comigo ou não? Ai, meu pai, né, velho? A gente pode ir com uma amiguinha, vai. Só que não vai rolar... Mano, eu tô com medo. Tô com medo de as ações acabarem me guiando para onde eu não quero. Eu não tenho certeza se dá para você dar um fora nela depois. Alguém sabe para mim dizer? Porque não vai rolar nada, já tô falando. Não mentira, você ficou com quem? Só tinha três, na verdade. Ruiva para mim é tudo igual. Ai, meu Deus. Alguém me bane o verdinho, por favor. Dá sim? Ah, então beleza. Então vamos. Só como amiguinhas. Maravilha, então tá marcado. Lembrou de trazer o incensário? Claro. Alguns soldados quase me viram o colocando na minha bolsa. Carpeado. Eu sabia bem para que era. Então também peguei um pouco de âmbar, anis e zimbro. Todas bem fumacentas. Obrigado. Pode ser útil. Vamos? Vamos. É como o Tomo dizia. É impressionante. Impressionante. Quanto tá minha arma aqui? Deixa eu ver. A 48 ainda tá de boa. A família passou por dificuldades. Tem dinheiro para esses luxos? Uh, isso parece um pouco assustador demais pra mim. Isso não é uma tripta. É um mausoléu mesmo. Deixa eu dar um save aqui que faz tempo que eu não salvo. Sempre bom. Então queremos voltar na missão da Chapeuzinho. Aparece que eu vim. Parece que eu vim. Oh my God. O que é isso que eu vim aqui? O que é isso que eu vim? O que é isso que eu vim? O que é isso que eu vim? A última surpresa? Espero que sim. Devia dar uma olhada. Deixa eu colocar meus pontos de personagem. Despedaçar. O que mais tem aqui? Contra-ataque. Eu quase não uso contra-ataque. Aumenta a chance de acerto. Crítico da besta. Ganha 1 ponto de adrenalina instantaneamente ao entrar em combate. A adrenalina gerada pelos golpes da espada aumenta 5%. A perda de adrenalina ao sofrer dano diminui em 20%. Põe aqui mesmo. Mal sabe dizer que quanto mais desgastada a arma dele, menos dano ela dá. Eu sei disso, João. Eu sei. Meu Deus do céu. Parece até que eu nunca joguei Witcher da minha vida. Só porque eu não uso óleo. Vela votiva. Acesa para honrar os mortos. Tradição antiga. É esse aqui. Acho melhor não tocar nessa coisa. Filho de Borromil e Cristina. Aí está você. Agora é o ritual. Preciso espalhar o incenso por toda a tripta. Cada sala. A gente está equipado já oito de missão, meu nobre. Vida e morte. Fogo e sangue. Volte e caminhe entre os vivos. Tu que partiste. Uma macumba. Vem como amigo. Pois vim em paz. Está espalhado. Vem do pó. Aquele cujo sangue eu trouxe. Vem como amigo. Pois vim em paz. Vida e morte. Fogo e sangue. Agora tenho que acender a arma. Não acender a vela. Fogo e sangue. Vida e morte. Invoco-te. Aquele cujo sangue eu trouxe. Fogo e sangue. Vida e morte. Você me invocou o estranho. Por quê? Meu nome é Geralt. Vim acordar o fantasma de Flodmir von Everett. Quem você é e porque veio pouco importa. Pois não sairá vivo deste lugar. Lá vem. Você é o fantasma de Flod? Quem quer falar com meu neto? Não importa, Noratina. Quero saber como esse mortal tem sangue da família. Pois von Everett só despertam com o sangue de um von Everett. Verdade. Mas pelo que sei, resta apenas um de nossa linhagem. Oh, Gert. Então conversamos com o homem que derramou o sangue do seu neto, Kestatis. Então nenhum de vocês é Flodmir? Foi Ogierd e irmão dele que me enviou. Vai encontrar Flod em breve. Mas Ogierd nunca mais te verá. Morrerá aqui, saco de carne! Mate-o por Everett. É, deixa eu ver um negócio aí rapidinho. Vamos ver se consigo fazer aqui um olhinho, vai. Para a alegria dos veteranos de Witcher que estão tendo agonia de ver eu jogando sem passar olhinho na espada. É, não posso fazer durante o combate, mas tudo bem, vai. Quando eu passo? Vocês nunca aprendem. Morte! Morte a você! Morte a você! Morte a você! Aí tá feito! Ora, ora! Bastardos briguentos esses Von Everett não? Quem é você? O rufião que você procura Vlodmir von Everett, irmão de Olgert Ah, esqueci que nem posso coçar o meu saco Mas na verdade, também não coça muito desde que morri Não queria lutar com sua família Eles que começaram Sou morto, não serve Preferi ver como você lidaria com esses idiotas arrogantes E com a vovó também E que mal poderia fazer a eles? Estão mortos já Agora, me diga como tem sangue de Olgert Se o machucou, teremos que te matar Recebi de um conhecido mútuo meu e de Olgert Tenho uma tarefa importante aqui Sou um pobre cadáver Sem interesse em tarefas importantes Suas ou de outro qualquer Só sinto falta de banquetes e diversões da carne Por assim dizer, mas... Ele contou que você gosta de se divertir Bom, é por isso que estou aqui Seu irmão me enviou Como está o velho ladrão? Ah, o que eu daria para cavalgar ao lado dele? Sem chance disso acontecer Mas poderia ter algum outro divertimento Algo que um cadáver possa achar interessante Ah, tem que fazer você se divertir como nunca Escuta, Olgert me deu uma tarefa Pode parecer estranho, mas preciso que se divirta como nunca É mesmo? Isso, senhor, é que é irmão Morri há anos E ele ainda se preocupa comigo Em me animar Quanto tempo ainda temos? Acho que uma noite deve ser o suficiente Esplêndido Espere um pouco Enquanto eu pego meu sabre e... Mas que malditos diabos! É um fantasma, não pode pegar coisas Ah, me esqueço sempre Como posso festejar, dançar e foder? Não posso erguer uma caneca até a boca Nem um sabre Nem abraçar uma vadia para dançar Acho que vai ter que se virar sem isso Vamos Não vou a lugar algum Você precisa que eu me divirta, certo? Bem, pense em como tornar isto possível É, não vou gostar muito da sugestão, mas vamos lá Reviva a minha carne Não posso E o corpo? Acho que já se depompôs Então pense você em algum jeito Não vou a lugar algum nesse estado Hum, acho que eu podia trazer alguém aqui E você... podia... pegar o corpo emprestado Só esta noite Quer que eu possua alguém? Hum, sim Hum, se eu concordar Qual corpo eu habitaria? Não sei Um dos homens de Okiert, talvez Ou um camponês que aceitasse dinheiro Ah, não, não, não Não vou entrar dentro da pele de um bandido sujo Ou de um porqueiro, pé de chinelo Tenho uma ideia melhor Me fudir Ah, não, nem pensar Ah, sim É isso, sim Me fudir Agora vou parecer um loucaço Geralt, acorde Abra seus olhos Cadê os sais aromáticos? Morrer Foi um preço baixo Por deitar em um colo tão amável Ah, meu Deus E é isso, é perdão E tão perto de encantos ocultos Logo acima Você enlouqueceu? Sim Logo que te vi Prometa que vai ficar E tocar em meu queixo E passarei toda a eternidade No corpo de um cão Correndo ao lado De suas panturrilhas Bem torneadas Meu Deus, cara Geralt O que aconteceu com você? Eu fumei o incenso Geralt Sou Flodmir O quê? Droga Tá bem, tá bem Um momento É Definitivamente Não gosto de ser possuído Você não teria desmaiado Se não tivesse resistido tanto Geralt Pode explicar o que está acontecendo aqui? Sinto muito por isso, Shani Aquele não era eu Então quem era? Eu Cala a boca Eu não disse nada Desculpe, não falei com você Com quem, então? Bom, com ele Com o Flodmir Geralt Não tem mais ninguém aqui Minha filha Parece que sua dama amável Não pode me ver Nem ouvir Hum Isso tem um bom potencial Precisamos definir umas regras Não preciso fazer nada Além de me divertir E é exatamente o que eu pretendo fazer Você está testando minha paciência E você é minha Pode me explicar o que está acontecendo aqui? Você tem zero QI, velho Perdoa Oh, fogosa O temperamento combina com as festes Escuta Tenho que fazer Flodmir von Evereck Se divertir como nunca E ele é um fantasma Então Disposto ou não Preciso emprestar meu corpo Espera um minuto Está dizendo que está possuído? Agora não, ele é um imbecil Não, no momento Agora ele está do meu lado Timidamente sorrindo para você Mas uma hora ou outra Ele vai tomar meu corpo Será ele controlando Tudo que eu fizer Ou falar Hum E se eu quiser falar com você E não com ele? Bom Ela deve chegar E me pedir para pular fora Por um instante É só chegar e pedir Para ele sair Por um momento Entendo Esplêndido Muito bem Então Que tal a gente Sair dessa cripta úmida? Tem um bosque aqui perto Onde os beijos São mais doces Do que em qualquer lugar Do mundo Então você é Vlodmir agora Parece que vai ser fácil Diferenciar você De Geralt Toma, como não? Geralt é um chato É exatamente o que eu penso Cá entre nós Esse tal bruxo É chato pra burra Só às vezes Parece que somos Almas gêmeas Então Vamos procurar uma baia? Infelizmente Tenho que recusar Querido fantasma Uma pena Então me diga Onde é o bordel Mais próximo? Tenho uma ideia melhor Pouco antes de Geralt Antar na cripta Pra te invocar Eu o convidei Pro casamento De uma amiga Graças aos céus Que sortudo Que eu sou Não há dançarino Melhor em toda Redânia Que Vlodmir Von Wevenheim Meu docinho De pouco Comigo Terá a melhor Noite De todas Maravilha Passarei em casa Pra me trocar Daí nos encontramos No templo Ah Isso não me agrada Não Por que não? Não gosto De templos Sabe? Quando era vivo Só pisava em um Para saquear Agora morto Desprezo ainda mais Podemos nos encontrar Após a cerimônia E ir direto Pra festa Tudo bem Parece que não temos Outra opção Esplêndido Então vejo você No local da festa Acho que meu chat morreu Aparentemente Todo mundo dormiu já Oito e meia da noite A galera tá precisando Muito tensão Na história Nossa bruxo Um homem pode perder A cabeça Por uma mulher Assim E quem diz isso É ninguém menos Que Vlodmir Von Wevenheim Famoso Por seu gosto Por mulheres Então diga-me Honestamente De homem Para fantasma É amante dela Pois se for Tem minha palavra Que vou manter distância Mas se não Então Ah Os palheiros Que visitaremos Juntos Já tive sentimentos É Não vou mentir No primeiro jogo A gente ficou Vai Digamos que fomos Mais que amigos Certa vez Ah Tentou esconder Mas farejei Uma trepada Sei umas coisas Sobre homens Entende Mas é uma pena Eu a teria Satisfeito bem Mas nenhum Cavalheiro Cole da horta Alheita Aprendam isso Então Então Bruxo Hora do casamento Vamos Em frente Estarei logo Atrás De você É um bandido Tem honra Quem diria É porque eu estou perdendo vida Uma dama graciosa Você é um tolo Se ainda não a fodeu Mantenha as patas Longe dela É para me divertir Que posso fazer Se gosto De rolar Num palheiro Com moças Carnudas Deve sair Desse lugar Aqui É aqui? Inocência Entre aspas É ótimo A música já está rolando Muito romântico Vai se foder Veja Guerras já iniciaram Por putas mais feias É verdade Bom Invasões ao menos É Ela é bonita Vamos indo Opa opa Espere aí Ah não Você está pensando em ir Vestido assim? O que mais vestiria? Viu como ela está vestida? Não vou desfilar ao lado Daquela joia Em um traje comum Ninguém vai a um casamento Sem uma túnica Acontece que não tenho uma A mão Como assim? O que tem aquilo? Bem Por que não? Ah Esse é o espírito Tem opção Não é Minha armadura de bruxo Boladona Vou ficar ridículo Uma cueca no varal Nossa senhora Serve perfeitamente Parece sob medida Tá lindo Agora os sapatos Casamentos exigem sapatos Tô bem Matos Você Não E tem isso Não 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 Pra que Velho Nossa Vou ficar ridículo Cara Carinha de bebê Nossa senhora Velho Que eu seja morto E esquartejado Seja a vi moça Mais adorável Isso doeu mais com o sapo Nessa altura Não há mais o que esquartejar De você Olho de corça Pescoço de cisne E uma cintura tão fina Que dá pra agarrar Com uma só mão Você até que é bem divertido Assim Estou triste Exato Geralt era um chato Horrível antes Mas hoje tudo muda Bem dramaticamente Pelo que vejo Que ele não é de falar muito Ele era um tolo Mas vou compensar por tudo Quer se casar comigo? Decisão árdua Vou pensar Por hora que aproveitemos O casamento da minha amiga Eu poderia falar com o Geralt Por um instante? Mas pra que? Esta noite é para o meu divertimento Não o dele É tarde do dia É só por um momento Aí você já pode pular de volta Não demore com isso Não quero ficar aqui Esperando até a meia-noite Geralt Vou te apresentar Aos recém-casados agora Não deixe seu amigo Me fazer passar vergonha Não posso forçar ele a nada Me senti um idiota Falando aquelas asneiras Gostei de umas partes Das asneiras Conversamos depois Agora Vamos ao casamento Deixe o fantasma se divertir E acabamos logo com isso Finalmente disse algo Que não é asneira completa Dançaremos até o amanhecer Você tem até a meia-noite E nenhum momento além Não basta Não ficarei nem bêbado o bastante Até a meia-noite Muito menos Esforce-se Acho que vai dar um jeito Nosso acordo foi Para se divertir Até a meia-noite Aí Tem a cerimônia do chapéu E você volta ao seu túmulo Que assim seja Por aqui Moranguinho Vai dar muito certo Deixa eu ligar o ventilador Porque Está quente Faz um baralho Aqui Ah, olá mundo Estou de volta Mas olha Um casamento de verdade Mesas fartas Muita companhia para beber E muitas belas damas O que aconteceu É que estamos realizando O desejo de um fantasma Matheus É isso É um dos desejos Mas nenhuma se compara A você Chuchuzinho Cuidado com os ganchos O que tem naquele canil Deve ser do tamanho De um cavalo Agradeço a preocupação Mas o canil Está vazio Eles deixam um comedor De gente solto Os convidados Foram avisados Parece que teremos Mesmo diversão De quebra Agora é hora de causar No casamento Mas que sorva linda Quando eu era jovem Fazia colares com as flores E na minha juventude Eu e Ogierd Fazíamos destilados Fantásticos Com os frutos Apresentarei você Aos recém-casados Agora Por favor Tente se comportar Por ti Minha pétala de sorva Eu faço tudo Venha Vamos dar nossos cumprimentos Não darei um passo Falso sequer Mais uma vez Tudo de melhor Na vida nova Obrigado Agora é a nossa vez Amores e bênçãos Recaigam sobre vocês Que vocês vivam Com saúde e felicidade E que a harmonia E o amor Sejam eternos Entre vocês Obrigada Do fundo Dos nossos corações Agora vai Aproveite a festa Nossa vez Esta é minha querida amiga Aldona E o marido dela Jonas É uma honra Que o sol ilumine Esta nova estrada Em suas vidas Eu sou Flora E esse é um velho amigo meu Gerald De Rivia Sim Esse sou eu Gerald Um bruxo Meu agradecimento Sincero por sua hospitalidade Adoro casamentos São as noivas São tão perfumadas Eu podia Verdade Certamente Todos nos divertiremos De modo esplêndido Vamos festejar Chega de enrolação O tempo está passando Você precisa ir A algum lugar? Eu? Mal posso esperar Para provar seus licores Dançar com as madames locais Aproveitar o Jonas e eu Convidamos algumas damas Adoráveis Talvez uma delas Chame sua atenção Com absoluta certeza E talvez você Também consiga fazer Seria bom sim Mas eu não me importo Tanto assim Com isso Venha Vamos tomar umas Ele não fez merda nenhuma Matheus Pega a pasta live de ontem Que você vai entender Porque resumir tudo isso aqui Fica difícil Vamos atacar o terror agora O que tem aqui? Que esporte é esse? Correr atrás de porcos É isso mesmo? Os rapazes estão correndo Para serem coroados Rei do rebanho E junto com o prêmio Vem uma vadia Quer dizer Uma dama E quais as regras? Tem que ser filho de bastor Para participar? Não Qualquer um pode tentar Tudo o que precisa fazer É mandar os porcos de amarelo Para o cercado Vamo' Vamo' Parece uma besteira Sem fim Mas por que não Fazer uma tentativa Ficaríamos honrados Tirem o aleijado Da lei Não consegue mandar Uma mulher para a cama Quem dirá um porco Para o cercado Deixem o bruxo Vamos tentar agora Vamos ver qual é Do porquinho Porquinho de amarelo Tá bom Uma pena Não tenho dor aqui Ocasião digna De ser imortalizada Vamos Observe meus movimentos Javi Sou ágil como um gato E astuto como um raposa Mostrarei a eles Como se pega um porco Vamos seguir a estratégia Que usei para guiar a Mia Venha porquinho Tenho um belo cercado Para você Mas o porco Tá desobediente Mano Foi rebelde Vai meu filho Não Você viu isso Chani Peguei um porco Próximo Vamo' Isso aqui é mais difícil Que matar o sapo Vai Retinho agora Ae Pronto Sentem-se Tolos camponeses Aprenderam a lição De seu superior Os porcos Estão presos Sim Estão Mestre Bruxo Não viamos Tanta habilidade Em pegar O sapão Foi na live de ontem Sua família Tinha um cercado Grande Não Vamos Admitam Minha família Tinha muitos cercados Mas não significa Que tive prática Com porcos Seja quem for A coroa Vai para um Bom homem E a dama escolhida Pelo rei Merece um favor Digno Aqui Mas não esconda Não esconda isso No bolso Exiba bem Seu cavalo Para que todos Aqui possam ver Ae carpiada Coroa do rei do rebanho O que diz disso Chane Já presenciou Tamanha agilidade Você claramente Tem talento Em perseguir Porcos na lama Foi um prazer Assistir Saudades da Mia O que a ladra De meu coração Acha do Prêmio Que ganhei Do porquinho estufado É fofinho Sério Sempre sonhei em ter um desses Diga-me Chane O que te conquistaria Como assim Estou caçando Isso é claro Em nome de Geralt E do desejo Claro Mas ainda assim Quanto mais De cortejo Menos parece Disposta A sucumbir O que está faltando Talvez você não seja Meu tio Já pensou nisso? Mesteira Sou o tipo De todas É mesmo? Então prove Mas com prazer Mostre-me Uma moça E a farei comer De minha mão Num piscar De olhos Aquela ali Com a guirlanda Vamos lá Escolha Tática de seduções Agora observe Como Flodby von Everag Corteja Usar a tática De seduções Extremas Mas O que temos Aqui Vai ficar atrás Olhando Eu conheço Você É isso o problema? Não nos conhecemos? Tive de aguentar Metade De uma vida Sem você Parece mais Uma vida Inteira Um momento Minha cara Não venha Me sabotar Chane Isso não Seria justo Certo Certo Vou ficar Fora do caminho Isso Fica de boa Minha cara Você é um milagre Vamos lá Minha querida Você não é uma mera dama Mas uma maravilha Da natureza Agora O destino Bate a porta Mas eu Bem Não sei direito Não precisa saber De nada Sei suficiente Para ambos Farei de ti Uma dama De braços dados Agraciaremos Os melhores salões Salões? Mas sério Salões de verdade Em Novegrade E como? Em Novegrade? Oxenfort? Ora Em Covir também? Será onde você quiser Vamos rápido Ao estábulo Lá Tudo ficará Muito mais claro Neski Se afarte do homem Quem diabos São vocês? Somos os irmãos Dessa moça Juramos ao nosso país Seu leito de morte Que manteríamos Seu tipo Longe dela Pois não falam nada disso Caipiras Não vai me impedir De nada Seu maldito Caipira Rapazes O mutante Nos xingou Desistam Pastores de porcos Ou o Lorde Bruxo Ajudará uma bela surra em vocês Agora onde tem uma maldita tábua de cerca Quando se precisa Mostre o que pode fazer Nossa garoto Não precisa pedir duas vezes Vamos dar ali Vocês na mão É com uma tábua Tábua de madeira Arma perfeita para pastores E corpos vadidos Perfeita para enviar Veja minhas habilidades Com a tábua de madeira Minha vida Me deleitei Tão fortemente Vem Tem mais Quero uma sova Um maldito Criptimos É vergonhoso Perceber uma sova E ainda Com uma dama Veja Tamanha habilidade Com a tábua Nossa Que gratuito Já é um paciente Criatura Pensou que era páreo Para o Von Ever De novo Bruxo Vai embora Já Estou cansado De olhar Para sua boca Para onde Minha amada Eu ia te transformar Em dama Geralt Explique a ela Que não foi culpa minha Eles vieram pra cima Bem Vá atrás dela Nem sonhe Aí está Você ferrou tudo Ela se foi É assim que corteja as moças Você sempre foi charmoso assim Normalmente funcionava Às vezes Escuta Controle sua língua E seus punhos agora Divirta-se Mas não bata nos convidados Com minhas mãos Certo Tentarei Foi quase Foi quase Ah não Shani se aproxima Não estará feliz Certo Você fez a bagunça Você explica pra ela Acerto Seus métodos São bem incomuns Cortejar uma moça Batendo nos irmãos dela Criativo Me pergunto O que mais você tem na manga Minha cara O que eu não tenho Em minha manga Fico feliz em mostrar Talvez Já traz do estado Acho que já mostrou O suficiente Vamos só aproveitar Tudo bem Você não tem mais Tanto tempo Sobrando Seu desejo É uma ordem Minha dama Nunca negarei nada A uma dama Assim Vamos então O que mais agora É bom demais Quebrar os ossos Encontrou um poleiro Onde pode atrair Um januta Qualquer Mudou de ideia Minha ninfa Nunca mais A me deixar em paz Se não cuidar do sódão Por um tempo Teias de aranha Aparecem Por sorte Tem uma bela Vassoura Dama mil vezes Parece um bretoniano Né velho Viu o que ele tirou Da água Um pote velho Talvez a garota dele Use potes como sapatos Caso ela não encontre A privada Você devia ter pescado Meu sapato Como vou dançar Agora só com um pé Isso é um casamento Tenho que ter sapatos Eu procurei querida Procurei sim Não tava lá A lama Deve ter engolido Bem Tinha que ter enfiado Duas mãos lá E eu não quero nada com ela O fantasma é que quer Porcaria Mas o que é tudo isso? Estão brincando De jogando sapato Nunca ouviu falar? Nunca Nós da elite Temos outras diversões Qual o objetivo? A dama Joga o sapato Na água E o seu homem Tem que mergulhar Para pegar Minha nossa Ih, engamou Ficava todo fodido Se arremessar tão fraco Por que você arremessou por cima? Meu Deus Minha nossa Só que não era esse, esse era o outro Só tinha esse né Ah, tem outro aqui Tem vários sapatos na verdade Um desses é, com certeza Já vou ter que ligar o do cara que já Ele já reconquista a mina dele lá Mas não é nenhum desses Esse aqui É esse, é esse Taxado, minha querida Vejo que lodo algum poderia te manter longe de meu sapato E de todos os outros sapatos já jogados no lago É sempre melhor fazer a mais e até não ganhar nada por isso Do que fazer pouco e se arrepender Essa é uma bela teoria Uma boa frase Uma baseada em prática Por exemplo, agora posso me aproximar da dona destes sapatos E ela levantará a saia e se inclinará Para calçá-lo, claro Ah, tão generoso E esperto Só descobriu isso agora? Acredito merecer um beijo Encontre as donas dos sapatos Uma pode aceitar Não fique com inveja, Shani Foi uma piada Não dou a mínima para as outras Ah, bem Reconhece isso, Cinderela Meu sapato? Aham Agora estenda sua flexível perna E deixe-me enfiá-lo Digo, colocá-lo Obrigada Sem barba, de cueca Ah, esse é meu tipo de música Vamos dançar Cara, que subiu de leve Vou fazer uma brincadeira de casamento Mano Na minha experiência Bruxas e dança não combinam Hoje combinam como fogo e óleo amor Dancemos até o estábulo desabar Eu queria fazer as outras brincadeiras Que os bons tempos continuem Você quer essa risada do Gerald, né? Do fantasma ец Link Há Teste É Teste E agora uma música para nossos convidados especiales. Dússio Xerox e sua encantadora Maracelha. Música. Animais diretos, olha lá. Finalmente algo bom para uns amassos. Venha, Shani. Hora de conhecer minha natureza romântica. Esse cara ali atrás, acho que não dá para vocês ver como ele está na frente. O cara está dando uma sarrada no ar ali. Que merda é essa? Com uma parceira como você até uma cadeira dançarina. Como você é modesto. Tento ser, mas quando é preciso posso me favorear com orgulho. Que combinação, as mulheres devem adorar. Bom, não quero me capar, mas... Só mera curiosidade, mas quantas você teve? Algumas e nenhuma baranga entre elas vale do seu. Só mulheres de classe. O ambiente está mais alto que a voz deles para algum tipo, mas enfim. Também tem legenda para vocês. Dança romântica é a sarrada do cara lá. A banda está terminando a música. Sabe como um verdadeiro dançarino agradece sua parceira? Suponho que não. O que está fazendo? Perdeu a cabeça? Perdi. Minha cabeça, meu coração. Por você. Precisa concordar. Pode falar o que bem entender, mas não poderá colocar as mãos em nada. Entendido? Não fique brava, meu amor. Não pode resistir. Não estou brava, mas na próxima vez não me pegue assim do nada. É um jejum muito longo por assim. A fome me domina, mas na próxima eu perco. Shani, posso beijá-la? Você é incorrigível. Eu poderia falar com o Gerard por um instante? Por que aquele chato do Zinza não dirá nada interessante? Por favor. Está bem. Viu como eu seduzi ela? Agora não estrague tudo. Estou curiosa para saber como é quando o fantasma controla você. Sente algo? Tem algum controle? Posso sentir tudo, mas não tenho controle sobre o que eu faço ou digo. Por que pergunta? Porque eu queria saber como seria dançar com você. Só com você. Eu não faria, eu não gosto de dançar, eu não teria me forçado com você. Eu dançaria, mas eu não me forçaria com ela. Mas... Gerard gosta de dançar? Quando Gerard dançou? Eu não lembro. Eu acho que o Gerard nunca dançou. Gerard dançou? Alguma vez na vida dele o Gerard dançou? Eu acho que ele não gosta. Eu nunca vi o Gerard dançando. Nenhum dos três jogos ele dança. Naquele casamento que tem no primeiro. Ele nunca disse que não gosta. É verdade. Mas os outros dois eu vou estar dando trela. Então eu não quero dar trela. Não sei o que teria acontecido. Sob que ele não fez dançar. Eu não sei. Cala a boca, cala a boca. Você está arruinando tudo. Em todo caso, até à meia-noite... Lavo minhas mãos de todos os meus atos. Entendido? Você viu um mole que anunciou a nossa... sua... música? Sim. Fiquei surpresa por ele ter agido como se me conhecesse. Nunca nos vimos. Quem é? É Kanter Odin, o Senhor Espelho. Me pergunte o que ele faz aqui. Pergunte a ele? É. Já que ele apareceu, precisamos falar com ele. Chegou a considerar que ele estava perto e veio para cá de última hora? Prometo a você, ele nunca faz nada só por fazer. E nem de última hora. Ah, era para eu estar me divertindo e cá estou. Parado, feito um poste, ouvindo você falar por cinco minutos. Vou entrar de novo. Ah, bem melhor. Vem, Shire. De nada adianta tacarelar a noite toda. Estava abalada, abalada. Completamente abalada. A noite é uma criança. Vem, vamos fazer algo. Cuidado com essas patas. Oh, mandando passinho. E permite, Shire. Gostaria de dançar. Mandando passinho. Caraca. Passinho do Geraldão. E a Shire sensualizando lá no fundo. Está todo mundo dançando um ritmo de busca completamente diferente. Geralt está na Rave, muito louco de drogas. Shire está dançando ali um sensualize. Essa velha aqui está dançando um sambinha. O que mais está rolando aqui? Esse cara aqui está dançando axé. Ou frevo, na verdade. Está pulando? O que é frevo? Ixi, velho. Está dançando muito louco. Vocês estão vendo o Wendy, né? Não, velho. Foxy Corn aqui. Mas ele não é nada além de farinha, ovos, mel e temperos. Devo discordar, madame. Omitiu o ingrediente mais importante do pão de mel. Mas que tipo de besteira ele está falando? Quieto. Se você escutar, saberá. Tempo? O que quer dizer? O ingrediente? Tempo dá a ele consistência. Tempo fornece aquela parte crocante fora. Mas a deliciosa maciez do lado de dentro. Então quanto desse tempo isso leva? Isso não vai encontrar em nenhuma receita. Deve-se render aos seus sentidos. Deixe que eles te levem perto o suficiente do tempo. O cheiro. O toque. O tempo é a chave. Saudações, chave. Devo me apresentar. Não por pude. Ora, mas que lindo vestido. A cor te cai lentíssima. Obrigada. Ouvi muito sobre você, mas ninguém falou nada sobre cozinhar. Parece saber muito sobre isso. É bem simples. Sei muito sobre tudo. É, não é mesmo? Então o que sabe sobre mim? Que você foi sempre o pior irmão. Que invejava Hogger desde quando era pequeno. E sempre quis ser exatamente como o homem. Nesteiro, jamais invejei meu irmão. Invejou-o. Ele era um exército ideal. Hogger corria mais rápido. Atirava melhor. Levantava mais peso. Hogger aprendeu a ler primeiro. Embora você tenha tentado muito vencer ele. Conforme cresceu, ele escolhia as garotas. Enquanto você ficava mais soltas. Me desculpe, Shani. Sinto muito você ter que ouvir isso. Pare de se enganar. Shani não veio por você, mas sim por Sherald. Mesmo após a morte, você ainda é uma limitação. Ah, por sinal... Hogger era um dançarino. Uh, aí doeu. Seu cão mentiroso... Aí doeu. Era meu irmão. Eu amava ele. A questão é... Você era tão querido pra ele, como ele parecia ser pra você. Ele me fez herói após a morte. Em minha última luta, na verdade, não fui valente. Cinco vieram até mim. Eu fugi. Me escondi num porão. E eles me encontraram e me cercaram. Mas Hogger disse a todos que eu parti pra cima deles. E acabei com todos, sozinho. Estão curiosos pra saber. Como sabem disso? Hogger visita meu público. Frequentemente. Me dá bebida, fica bêbado e fala dos velhos tempos. Ele não me vê, mas escuto cada palavra que diz. Hum, bom. Talvez um dia ele diga algo que isso... O que quer dizer com isso? Não irei mais incomodar. Divirta-se bastante. Hoje o tempo... Tempo, 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 tempo. Acho que tempo é importante nessa decisão, já percebeu. Tempo, 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 tempo. Ah, esquecerei-nos. Estamos aqui para nos divertir, certo? Eu quero sair desse ambiente barulhento. Está realmente barulhento. Vamos. A noite ainda é jovem. Tudo mentira. Nenhuma palavra ainda tem. Não deixe isso se incomodar. O que é que não era só meu irmão? Muito mais importante do que isso. O tempo, de novo. Eu quero jogar o quente com esse cara aí. O que tem de fora? Oh, finalmente saiu do barulheirão. Isso é certo. Precisa de ajuda? Sean, querida, não vai acreditar no que aconteceu. É o cara dublado pelo irmão do fantasma. Eu o encontrei. Se sai, Geralt bêbado. Legal você oferecer ajuda, mas tem certeza que está à altura? Você não é um bruxo de verdade, Vladimir. Quero encontrar este mar. Fazer uma tentativa, ok? Mas você não pode ajudar. Preciso fazer sozinho. Vai ser divertido. Certo. Não precisa fazer isso. Mas se fosse você, acharia as pegadas do cão e seguiria a trilha. Fica a dica. Excelente conselho. Fica a dica. Shani, Vladimir e eu precisamos achar o Cospe Fogo. Se não voltarmos até meia-noite, então... Não ganhou no Wendt, nem joguei. Relaxe, vocês voltarão em breve. Acredito em você. Vamos lá. Aventura nos aguenta. Faz tempo que eu não aguento este jogo. Que o meu baralho está um lixo. Não tem nenhuma carta lendária quase. Não tem nenhuma carta lendária quase. Ai, vamos procurar o cachorro. Seguir os rastros de um cão? Não é como imaginei esse casamento. Acho que vou esperar aqui. Ótimo, minha doce pera. Continuarei minha labuta enquanto descansa. Não vou demorar. Um chapéu incrivelmente limpo. Raro de se ver. Tão tolo quanto possível. O rapaz deve ter perdido ao fugir do demônio. Duas conclusões, então. Nosso mágico é gordo e covarde. Homem desaparecido, cão desaparecido. Tô vendo isso mesmo? O covarde subiu numa árvore pra fugir do bichinho? Acho que sim. Você, desça. Ah, não. Sem chance. Eu gosto da minha vida. O que vamos fazer? Use Axie. Vou acalmá-lo. Senta. E a família do Bambi passando atrás aí, mano? Só reclama, mano. Vai se divertir no casamento. Desça. A criatura comedora de homens se foi, como vê. Tenho certeza que não vai voltar? Positivo. Eu sempre digo, melhor se prevenir do que remediar. Morreu. Geralt, este tolo está bêbado demais. Espero que ele não tenha terminado com o chifre ainda. Salvei sua vida, homem. Não me deve ao menos um gole? Claro. Silvas. Vixi, vamos ficar bem zassa agora, hein? Mas, ora, excelente hidromel. Agora entendo por que queria um pouco de privacidade com ele. Bom hidromel, sim. Mas eu estava fugindo de um cão. Cão, pá, era um monstro. Um diabo dentado. Escolheram um nome digno. Pode esquecer sobre apresentar-se em seu estado. Em que estado seria esse? Estado albólico. Ore pra você, homem. Está horrível. Mal pode ficar em pé. Quem dirá se apresentar? Primeiro, isso é besteira. Segundo, sou um cospe-fogo. Não perna de pau. Ficar em pé não é um requerimento. É verdade. Então vamos lá, querido. Mas não devia colocar lã sobre meus olhos. Conheço o seu tipo. Agora aqui está o plano. Vamos seguir este caminho até chegar ao casamento. Você já estará sóbrio, então. Mas, silêncio. Me conhece, senhor. Quando um nobre fala, escute. Você ficará perto, ao meu lado. Voltaremos ao casamento e fará um show que deixará os convidados alegres como passarinhos. Entendeu? Cachacinha. Sim. Ótimo. Vamos indo, então. Ela tem. Acalme-se e fique perto. Da onde surgiram as espadas? Não desviarei um passo. Tem animais selvagens atrás de troncos na floresta. Da onde surgiu... Essas espadas? Céus. Urso. Viva a urso. Isso? Se isso é urso, meu pau é para de péssimo. Se esconde, cego. Socorro! Socorro! Pode ir para preu os javali, mano? Caraca, mano. Javali é muito sinistro. Outro fugitivo. Diga-me, você acha que ursos geralmente têm forma de javalis? Tenho olhos fracos, sabe? Além disso, sou gospe-fogo e não naturalista. É verdade. De fato, você não é, mestre. Acho que não perguntei. Como te chamam? David Hattensborough. Escuta, mestre Hattensborough. Fique perto e nenhum mal cairá sobre você. Cuidarei para que sua boca ébre e a cuspidora de fogo chegue inteira ao casamento. Só queria que os anões do Arnhem vão estar sem javalis também. Esse é tão bonitinho. O assoprador de fogo sumido não está mais sumido. E foi por minhas mãos, se me permite dizer isso. E o demônio? O que houve com ele? Ele falhou em retornar? Não, retornou. Só está agindo meio estranho. Parece estar um pouco confuso. Tem tanta vida nele quanto em uma pedra. Será que comeu Bela Dona ou algo do tipo? Atenção, por favor! Convido todos a presenciarem um espetáculo sem igual. Um homem que come fogo! Devemos ver o truque. Nunca vi nada assim enquanto vivi. A plateia é grande e a gente tem três pessoas. Vamos botar fogo nas crianças. O cara tem que ver só a criança. A criança não está possuindo. O que aconteceu com aquela criança? A criança deu um... Essa criança de vermelha. Mano, está se espalhando. Agora foi o menino. O que é que é isso? Está precisando de um bruxo aqui mesmo. Tem que exercizar essas crianças. Ah, meu primeiro contrato de bruxo. Feito. Cospe fogo em contrato. Vida dele, salva. Se pudesse viver de novo, seria um bruxo. Com certeza. O demônio não é tão sombrio quanto costumam pintá-lo. O que é que temos aqui mais? O seguinte não, pelo amor de Deus. Eu estou vendo todas as atividades da festa. Está bem perto do menino. Eu sou um bruxo. Vamos. Que cara fé é? Vamos brindar, recebeba conosco. Bora. Nunca negaria o pedido de uma moça. A sua clara beleza. Só em jogo mesmo para ver. E claro, a sua chane. Boa noite, André. A sua saúde e felicidade. A sorte sorri para você. Eita caralha. Eu bebi mais uma, ficou suave. Estava zoado, bebi mais uma, ficou suave. É assim? Para quem bebe, é assim mesmo? De todas as flores, você, querida, é a mais encantadora. Acredito que o moço esteja me confundindo com outra pessoa. Engana-te. Gosto de mulheres como de pêssegos. Feupudas e maduras. Ó. Vai embora. Está bêbado e ensinado. E nada de bom sai dessa mistura. É por isso que eu vou ficar quieto. Melhor. Deixa quieto, deixa quieto. Pera, por onde que ele está? Eu gosto mesmo. Ela tem que subir aqui nessa escada. Olhe lá, chane. A escada implora para que a gente suba lá. Onde poderemos? Conversar. Então vamos subir. Mas, como? Assim, desse jeito? Não há muitas formas. O mais importante é que você se diga. Aproveite ao máximo. Aí, aí. Vamos sentar. Esse porra aqui eu morro. Mas eu podia só fazer aqui em salvar. Porque eu estou fazendo tudo isso no casamento sem dar um save. Se eu tiver que fazer tudo isso de novo, eu desisto. Bebe, 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 vamos lá. A sua saúde estimulou-se a norma. Porque tem barbas longas, mas nunca encoladas em seus donos. Desculpa. O que falta? Falta só o Gwent, né? É só o Gwent que falta agora. Ah, eu não queria jogar Gwent, cara. Talvez gostaria de jogar uma partida de Gwent conosco Certo que gostaria, não precisa pedir duas vezes anão Não precisa insultar Desculpe Me desculpe, não quis ofender ninguém Se isso fosse verdade, não teria chamado ele de anão Mas é o que então, velho? Pedir desculpas, o que mais posso fazer? Trazer-lhe flores? Só jogue e pare de falar Vamos jogar, cavalheiros Nossa, mano Meu baralho é uma bosta Não Não sabia que você era tão apostador Verá muitos novos lados meus esta noite, querida Muitos lados grandes Normalmente só fazemos o perdedor vestir essas orelhas de burro Por favor Não me importa, não vou perder Eu vi isso com orgulho, orelhas de burro Pelo meme Falta de obesos, né? Essas rotas aqui é maromba, velho Beleza, com esse card temporal Defina uma, forja de duas unidades de combate corpo a corpo Eu tô com bastante ataque à distância, aparentemente Então deixa essa e tira essa E tira E tira Tira essa Não tô aqui pra ganhar mesmo, não Quem é esse aqui? É o elfo misterioso E ele já tá com duas cartas de herói na mão, né? Pra minha alegria Eu vou começar aqui colocando... Essa aqui é muito boa, só quando tem carta de descarte Ahn... Comandos ilícricas azuis Vai ser isso aqui Eu sei, João Meu Deus do céu, cara Se eu tivesse querendo jogar Wayne Gwent Eu comprava todas as cartas do jogo, velho É a melhor hora de acabar essa missão, velho Que era ação Ahn... Bom, eu tô ganhando Então vai lá, meu filho Eu sei que ele vai ganhar essa primeira rodada Mas eu quero aquele gasto de carta Eu tô ganhando Tá comprando um monte de carta aí Ah, eu só preciso meter o Geralt na mesa Sem carta de herói não tem como eu ganhar Só que agora eu tenho... Olha, comprou mais um herói Meu oponente passou Então eu vou... É... Pode jogar qualquer coisa aqui Vai dar um a um Cadê um a zero, né? Bom Ok, agora a situação começou a melhorar Para o nosso favor aqui Vamos jogar esse malandilson aqui Felipa Vamos jogar o outro malandilson aqui Que agora vale tudo, né, velho Névoa impenetrava Claro que ele ia jogar uma dessa Vamos usar aqui o poder do Foltest Agora para limpar Esse aqui me deixa comprar duas cartas Coloca aqui no campo de batalha E compre duas cartas do baralho Tá, essa aqui é muito boa Vamos colocar esse daqui Que eu vou precisar de mais cartas mesmo Eu quero... Pô, eu posso comprar outra lá? Ou então pego o Talor Porque aí ele só ganha um ponto E eu compro duas cartas Ah, John Natal vai salvar Ih, caralho Vamos ver que não dá para contra-atacar nenhuma dessas cartas lendárias Com cartas de bloqueio aqui O que eu posso fazer é jogar essa aqui depois Trocar por essa e comprar mais uma carta espiã depois Mas tudo bem, vamos lá John Natalis Que é o verdadeiro mestre de Gwent, né Felizmente as pessoas me subestimam demais Meta esse maluco aqui agora Aí ele trolou Aí ele trolou gostoso Tá, joga essa da... Aí Vamos lá Tá tudo certo Tá, ele vai usar o espião contra mim mesmo Aí eu me ferrei Então... Joga ela aqui de novo Aí eu vou ter que arriscar dando uns pontinhos para ele para comprar a carta aqui Putz, mas só veio carta de tempo, né Eu me fugi Nem para vir a cordeta Que eu coloquei Eu me ferrei gostoso É, eu não contava que ele ia ter uma isca também, né Mas tudo bem, vai Aí ferrou Pô, o cara tem todas as cartas lendadas do jogo, mano Não tem chance nenhuma Acabou-se para mim Não tem mais nada Foi quase Foi quase, quase, quase Ai, ai, ai Infelizmente Mas que eu ganhei com baralho bosta ainda Não, vou ter que vestir as orelhas de burro agora Perdeu Pode passar a aposta, ou seja, tudo É, sabe, talvez a gente possa chegar a um acordo Não tem que sair de filhinho dessa Passa as moedas E o que fazemos agora? É fácil apostar com o dinheiro dos outros Eu queria ganhar e dar o dinheiro a você Não me serve de nada no túmulo Mas você perdeu e agora vai precisar pagar Olha só, ele está falando sozinho Já conseguiu ficar de corre Não podemos tosquear um bêbado Põe as orelhas nele E deixamos por isso Só um minuto O sujeito precisa de uma lição Vamos fazer ele vestir as orelhas e nos dar 5% do que tem Ouviu isso? Jepo, fiquem com 5% e visto as orelhas sem medo Um homem cumpre seu dever E Flodmir von Everack é um homem de primeira Ouviram isso? Ele está tão acabado que acha que é Flodmir von Everack Esse ladrão morreu faz tempo Exatamente Com essas orelhas você ficou bem interessante Combinado com a minha roupa Hora de beber Isto é um casamento afinal Vamos beber Meu tempo é pequeno como vocês amigos Vamos beber pelo bruxo e a sua noiva Ouviu isso, Shani? Minha noiva Sabe o que isso significa? O que? Que devíamos agir como é típico dos noivos E como é isso? Tô com vontade de dar loja Deixa eu ver se eu pego carta melhor Eu vou fazer isso Ah, bom show Bom show mesmo Continue a diversão Ah, já acabou já Essas orelhas são charmosas Um prédio e tanto esse vente Avante Ao próximo entretenimento Ah, não vou usar marca no tempo não Aí o oponente vai vir com 10 cartas lendárias Eu tenho todas Por um tempo Como dama de honra Tenho de estar perto da noiva Na cerimônia Pode ir, Shani Ficarei bem sozinha Senhoras e senhores Esta noite Experimentei os prazeres da vida Tão belamente Que decidi fazer um discurso Geralt, não precisa Daria um discurso e ponto final Não precisa Ora, precisa sim Até hoje Sempre considerei festas de camponeses indignas de nobres Pois me digam Quem dentre vocês se misturaria com pastores de porcos se fosse nobre? Me encantei com a beleza das fazendeiras pinturas, claro E ainda me encantam Se tivesse mais tempo Provaria isso a cada uma das damas aqui Já com os fazendeiros A história é longa Nunca dei bola pra eles Deixei um ou dois tratarem de meus cavalos E isso faziam bem Mas nunca foram dignos de conversa Não, nem que me paguem Precisamos viver com certos princípios Não é mesmo? Mas hoje Hoje tudo muda E basta a indice do externo Um camponense é um homem Agora entendo isso Graças a vocês Ainda são uma aposta Em termos de conversa Mas não ligo mais Meu Deus do céu E por isso Desagradeço e digo Considerem-se bem amados É quase meia-noite Já é hora da cerimônia Espera, ainda não terminei Terminou, sim Todas as damas Tenham a cerimônia do chapéu Você também é uma dama? Sinos da meia-noite Tocam então A cerimônia do chapéu Os fortes do monte Dão bônus quando se luta perto deles Vou acampar Se me lembra bem Que sejam bons ou vícios De altiva ou juvenil natureza Que se existam já nesta hora de grandeza Os recém-casados se encontram tão contentes Porém daqui a um ano Filhos terão finalmente Cantamos com energia para o povo alegrar Peguem suas canecas Venham, vamos cuidar A noiva fez seus votos Embora tenha jurado Cuide amigo, noivo Pra não acabar tirado Homem que ouve Seja feliz, filha de cita Talvez se tenha um Que iranda, que iranda Terás tua vaca E um bezerro acrescento Venha, não se aflita Vai sonhando Vai sonhando, minha filha Belém É um bezerro a invisível Porque o povo Isso é realmente necessário Lembrei tudo, do nada Nos embriagamos pra valer no casamento de Yolgird Não pude resistir Tive que escrever algumas palavras Poderia lhe dar esta carta? Eu o farei Espera secar o sangue, né? Senão vai exercer tudo Você é legal, bruxo Burro que nem pé, mas legal Tá na hora de mandar aquele na lata De praxe Mas que costume adorável Damas corando Rodopiantes Com seus cabelos girando livremente Corpetes se abrindo Seus saltitantes Você pode parar? Você viu? Shani pegou a guirlanda Será próxima a se casar Segundo a tradição dos camponeses Talvez, não importa Já passou da meia noite Hora de você voltar para a cripta Não posso Ainda não terminei aqui Já passou da meia noite Pode tirar essas orelhas adoráveis Só se quiser, claro Mesmo adoráveis assim Acho que vou tirá-las agora O fantasma de Vladimir já foi? Está vendo? Ela perguntou por mim Já sente a minha falta Estou aqui, amada Tulipa Aquele beijo enquanto dançávamos Fez minha cabeça ficar tão leve Que cavalos infernais Não me separariam de ti Sem que te desse mais um Ou dois Ou tantos quanto quiser me dar Você parece ter se divertido Fico feliz Um beijo Sabia que terminaria assim Um fim que é só um início Não, é só um fim Já passa da meia noite Sua hora chegou Ah, ignore tais futilidades A morte ainda não apareceu Para me levar de volta Por que não continuar nossa festa? O que Gerard pensa sobre isso? Você deu sua palavra Shani, querida Estou morto Não se espera muito de um cadáver Flodmir von Everend Volte ao lugar de onde veio Por favor Fique fora disso Pare Eu imploro Pare Venha cá Já Ou te levarei comigo E sua cripta mofada Marisirá o paraíso Com o coração O cara é brabo A escolha é sua Ela ligou a cabeça dele na maçã Pelos deuses O que é isso? O que você fez com ele? Ele voltou ao lugar de onde veio Espero que não tenha o machucado Eliminei uma peste Não havia mais necessidade De aguentar seus disparates Cheryl te encerrou sua tarefa Entende? Então? Sim, eu sei Assim que encerra uma tarefa Ele parte rapidamente pra outra Vai saber Talvez desta vez seja diferente Vim vocês dois se olhando E também já conheço a história Que os dois compartilham Conhece? Como? Eu li os livros Shani, querida Você perguntaria a uma águia Como que ela sabe voar? Se ela respondesse Não obstante O que importa é que Flodmir von Everend Não incomodará de novo Devo voltar para a águia de breve E assim, sem mais Nosso tempo acabou E eu que achei que teria mais tempo com você Polícia, não é? Não diria isso Não importa Devo encontrar ao dono Sou a dama de honra Fica puta Mais parte da minha filha Pode ter tudo na vida Aí está O rosto de um homem Que não conseguiu entender Uma mulher Você a entendeu? Claro Mulheres são simples O problema é que os homens São tolos incorrigíveis A Jennifer não diz Sua amiga agora fará um escarcel Por tê-la magoado Traga flores Ou um vinho pra ela E se recuperará em um instante Prefiro tratar disso Sem a sua ajuda Obrigado Ela se importa com você E você tem sentimentos por ela Não pense demais Se renda a honestidade espontânea Não há nada mais bonito Entre as relações humanas Não precisam acabar Como Aldona e Jonas Dois tonos ébrios Ligados por um contrato Do qual nunca escaparão Aproveite a noite E a sua chance Desfrutem um do outro Simples assim Divirtam-se Não Vixe, ele é uma conquista Aqui na Steam Nem sei o que é Deixa eu ver Participa em todas as atividades Do casamento Eu não tinha feito isso Eu não quero Caraca, eu sou obrigado Obrigado, né velho Odeada de lindas decorações De casamento Sentindo o cheiro rico De galhos Represa de sorba Que fazia com que ela Relembrasse da época Em que era criança A chance de ter os adidos Do seu juvento de retornar E a radiante Deixou-se envolver Por inteiro Nas festividades Tava que achar o galho Não é isso aqui Não é isso aqui Pegar Tudo bem Vou pegar um pouco Isso está ficando Bastante romântico Caraca, você é obrigado Mesmo, né velho Prepara o alt-tab Já, gente Caraca, ficou na bad Mesmo, olha Tá morrendo Ainda aqui Achei que tinha ido Se encontrar com o Ogierd Você e eu Nos vemos raramente Pensei que o Ogierd Poderia esperar a demorada Meu Deus Você não presta Sorria, Shani Você lembrou Que gosta de sorba Não, eu li mesmo Lembro de muitas coisas Sobre você O casamento está a toda Mas o seu rosto Diria que era um funeral Por que está triste? Triste? Na verdade, não É que peguei a guirlanda E daí me dei conta De uma coisa Os anos passam voando Mas eu só estudo Suturo estômagos E costuro membros Sozinha Você tem amigos Você tem amigos Eu, por exemplo Freezone Neste caso Vamos beber Por nossa amizade A nossa amizade Nossos menestrais beberam demais Estão terrivelmente desafinados Vamos dar uma caminhada Boa ideia E acho que ainda estamos em território perigoso E estamos em território perigoso Definitivamente, meus amigos Essa musiquinha não engana ninguém Gostou do casamento? Foi legal Nada mal Podia até ter aproveitado mais Caso não precisasse discutir com o fantasma de um maluco E ser seu fantoche Embora precise admitir Graças a ele Quem vive de passado é museu, Geralt Achei que tivesse esquecido da nossa história da Catriona A epidemia já foi esquecida há tempo, verdade? Mas as partes românticas dessa aventura Não planejo esquecê-las Não se preocupe com minhas finanças, senhor Minha oficina anda melhor do que nunca Ótimo É um alívio ouvir isso Estamos meio apertados Mas não conte isso à velha esposa Ela ficaria furiosa se soubesse que contei Não se preocupe, senhor Minha boca é um túmulo Nós, homens, devemos nos unir Senhor, senhor Chega disso Sou o Vace Mas pode me chamar de pai Estranho Obrigado, pai Fico honrado O cara casou com a filha dele Chama de pai Tá casando com a irmã Parece que as famílias estão se unindo O pai da noiva e seu genro Pode até ser tenso no começo Mas adicione bebida à equação E eles se unem Ou caem no tapa Tive medo do casamento nem acabar acontecendo Por causa da diferença de riqueza? Aham A família de Jones não considerava a Aldona Dignan de seu filho Mas é óbvio que os dois se amam Os pais geralmente cedem Quando este é o caso Perigo Ah, não sei Minha mãe nunca aceitaria um rapaz inadequado Mesmo que insista que o ame E que o escolhi O que isso quer dizer? Você convenceria, tem certeza Ah, meu Deus Estou muito perigoso aqui Ou só convenceria? Duvido que sua mãe seja tão inflexível Garanto que conseguiria convencer ela Ainda não consegui fazer isso Você só traz violinistas, malabaristas e bruxos para casa? Não Mas ela quer que escolha alguém rico Ou com um bom negócio Com um mercado Não há nada de errado nisso Ah Ah, acho que não Mas é difícil encontrar alguém assim Que não seja muito chato Isso provavelmente é verdade Fale isso pra minha mãe Ela acha que deveria ter encontrado marido na academia Mas eu não encontrei Ela deve pensar que há algo terrivelmente errado em mim Ah, por favor, Shani Estamos no século XIII Mulheres não vão mais para a academia procurar maridos Vão para estudar Seguir sua paixão Você fez isso Garanto que sua mãe aprecia isso Tem um doutorado Sua própria clínica Já esteve nas linhas de frente diversas vezes Você é uma boa pessoa Não há nada de errado com você Acha mesmo? Sim Veja Os irmãos valentes Bebendo até ficarem tão curtos Com as tábuas que arrancaram da cerca Onde estará a irmã? Não conseguiriam nem protegê-la de um garoto de 4 anos na condição atual Se não tivessem intervindo Você teria acabado no meio do feno com ela Creio que ela estaria disposta Aquele era Vladimir, não eu Aquele era Vladimir, não eu Lembre-se disso Finja por um momento que era você E que a situação fosse diferente Digamos que estivesse no casamento E que essa mesma garota olhasse sorrindo pra você Se ela se aproximasse E você soubesse o que ela quer O que você faria? Puta, aí eu tô no terreno perigosíssimo agora Isso aqui é o que chama de Impossible Situation Não importa o que eu diga O que sua mente pensou Vai dar bosta A primeira Eu vou estar escolhendo o que eu não quero A segunda Eu vou estar falando o que ela não quer ouvir Porque ela é minha amiga Ela gosta de mim Nossa senhora Isso é Impossible Situation demais E agora Caraca É isso Não tem saída Out F4 Deixa assim E pula essa parte da missão Que não tem pra onde fugir agora Ferrou Caraca Faz o que tem que fazer A primeira Vai na fé É só não mostrar Escolha a segunda Ah, vocês querem me ferrar, né mano Nossa senhora Mas a Yennefer, gente Como é que eu não posso escolher a primeira Nem a segunda A Yennefer, velho Bom Num cenário hipotético Se eu falar que eu iria com ela Isso não vai acontecer Porque já foi Se eu falar que eu prefiro a Shani Ainda pode acontecer Então A segunda É que vai dar menos merda Porque senão Mano, a Yennefer vai dormir de jeans, cara A Yennefer Cara, a Yennefer lementes É lógico que ela vai saber Siga seu coração Exatamente Eu iria com ela Porque não vai acontecer Falando assim Acho que não teria realmente muita escolha Um bruxo nunca deixa uma oportunidade passar, é isso? Não Ele deixa Se encontrar uma melhor por perto Não, Geralt Geralt Uff Fugimos Fugimos Esplêndido Fugimos, guys Estão safe, eu acho A música tá rolando ainda Tá perigoso Estive pensando naquele beijo Não, Geralt Que beijo? Geralt O que Flodmir deu em seus lábios Não, Geralt Com os meus lábios Imagino se teria sido diferente Geralt, a Yennefer vai dormir de jeans, Geralt Isso eu não seria capaz de te dizer Não Só há uma maneira de descobrir Puta que pariu, Geralt Não faz isso, cara Geralt Geralt, você Você, Geralt Você é um lixo Eu só queria dizer isso Esse Geralt, cara Meu Deus do céu Esse Geralt Olha isso aqui, mano Olha isso aqui, produção Produção, me ajuda, produção Não dá, velho Não dá Assim não dá Me ajuda Me ajuda Te ajudar Não dá Não dá, velho Não tem como dar load Já foi Eu neguei De todos os forços Que eu consegui negar E foi, mano Puta, tô fudido Vou dormir no sofá Por três semanas agora, velho Nossa, mano Calma lá Então, gente Olha que bonitinha A senhora da Bretonha, né Olha só a senhora da Bretonha Que coisa linda Maravilhosa Fica olhando ela aí Que eu vou olhar a parte de baixo Que tá rolando Opa, acho que tá safe ainda, cara Calma aí Acho que tá safe Podemos voltar Só rolou um beijinho Completamente diferente Muito melhor Completamente diferente Foi só um beijinho Melhor ou pior Só diferente É Impossível de comparar Na lata Na lata Na lata Na lata Corrige-me, se me engano, mas Creio que Flodimir queria mais Que um beijo Meu Deus, Gerald Controla essa pélvica Verdade Ele foi bem direto Admito O que, de vez em quando Tem suas vantagens Tem razão Pode economizar um tempo precioso Então Qual a sua situação hoje, Gerald Tem um tempo pra gastar comigo Ou prefere voltar agora Voltar agora Um beijo com os três nomes A senhora Vamos voltar Pau Adoraria ficar, juro Mas preciso voltar para o casamento Sim Sim, é o melhor Na lata No que está pensando Só tô pensando Que amigos devem continuar amigos Friendzone é o que há É o que sinto também Pisei na merda não Não vi não A sós Então não voltarei ao casamento Não quero assistir bêbados Cambaleando por aí Esse B.O. eu não assumo Jennifer Eu tentei O Gerald que não conseguiu Se controlar Não, Gerald Antes de ir Preciso pedir um favor Por favor Sim É sobre o Ogierd Ele parece um homem misterioso Tô pensando que a história dele É mais complicada Do que pensava Você poderia investigar ele Ver se consegue Mas ainda merda não, rapaz Claro Seria um prazer É, isso é o único prazer Que você vai ter hoje, minha filha A gente se vê Sim Vejo você outra hora, Gerald Ah, tem um tronco ali Que ele tá Tá disposto Tchau 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 Obrigado.